No segundo ano do reinado de Saúl, ele levantou um exército de 3 mil homens, 2 mil ficaram em Mikmas e mil ficaram com seu filho Jônatas na cidade de Jibéá, território da tribo de Benjamim. Neste capítulo, também é descrito que Jônatas matou o comandante Filisteu e que eles queriam se vingar e reuniram 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros e um grande exército de soldados. Neste momento, o povo de Israel estava totalmente encurralado e, de acordo com a lógica humana, não havia solução para eles. Diante desse grande problema, os israelitas temeram a ponto de se esconderem em cavernas, em buracos, em grutas e em poços. Mas mesmo assim, Saúl e seu exército tiveram que lutar contra o inimigo, porém, antes de lutar, deveriam esperar por Samuel para que juntos pudessem oferecer sacrifícios e ofertas pacíficas a Jeová. Eles esperaram sete dias e Samuel não veio, por isso muitas pessoas da cidade começaram a abandonar Saúl. E então ele decidiu oferecer os sacrifícios sem a presença de Samuel, cometendo assim um grande pecado, pois ele estava realizando uma cerimônia sagrada que não lhe correspondia realizar. Quando Samuel chegou e viu o que havia acontecido, ele repreendeu Saúl e disse que, por causa desse pecado, Deus iria escolher um homem segundo o seu coração para governar no lugar de Saúl e sua família. Com isso, podemos entender que a desobediência pode ter sérias consequências. Depois que Saúl foi repreendido por Samuel e foi lutar contra os filisteus, o povo não tinha espada, nem lança. Só Saúl e Jônatas tinham. Essa triste história de Saúl nos ensina que não saber esperar a vontade de Deus em nossa vida pode causar muita dor e sofrimento. Saúl e todos os seus descendentes poderiam ser reis para sempre, mas por sua desobediência ele foi rejeitado por Deus. É por isso que não devemos seguir o exemplo de Saúl, mas agir como o salmista declarou no Salmo 40, verso 1, Esperei com paciência no Senhor. Esperar pacientemente no Senhor pode trazer grandes bênçãos. É por isso que hoje você pode decidir não ser como o Saúl, que queria fazer a sua vontade e seguir os desejos do seu próprio coração. Até porque, segundo Jeremias 17, 9, o nosso coração é enganoso, perverso. Aprendamos a esperar e ser guiados pela vontade de Deus, que, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, é boa, perfeita e agradável. Que o nosso Pai Celestial acompanhe você neste dia, dando bênçãos para você e sua família. Amém. 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 Amém.